Salve gente, então sejam bem-vindos, e como vocês gostaram daquele vídeo em que a gente jogou o modo rápido do FIFA 20 pra gente dar aquela comparadinha básica com o PES 20 pelas demos, não dá pra comparar pelo jogo finalizado hoje então vamos jogar o Futebol Volta, que é esse modo estilo FIFA Street, que o FIFA trouxe ao FIFA 20 então bora lá, sem enrolar, pra gente começar aqui, porque é um modo carreira, um modo campanha que ele tem algumas cutscenes ali, rapidinhas, mas eu acredito que devo estar bem tranquilo de a gente fazer um vídeo sobre isso então vou ficar quietinho aqui pra gente dar uma observada nos gráficos, quando for necessário eu vou dar um comentário em cima, tá? Lembrando que o gráfico do FIFA é excelente, tá ótimo, esse é o gráfico do jogo mesmo, não é somente a cutscene VINICIUS JUNIOR VINICIUS JUNIOR Né, o estilo FIFA Street, o negócio Só nas habilidades Eu tô bem curioso pra saber como é que tá a jogabilidade do... desse modo no FIFA 20 Eu gostava bastante de jogar o... Ei! O short one! You in? Sim, eu gostava bastante de jogar o FIFA 20, o FIFA 20, o FIFA Street e quando eles anunciaram que teria esse modo estilo FIFA Street aí, esse futebol volta eu fiquei bem interessado, na verdade, mas não é uma coisa que, por exemplo, me faria comprar o FIFA somente por esse modo, né? Então vamos ver se o FIFA trouxe algo pra chamar realmente a atenção da gente nesse modo Acredito que pelo menos é divertido, no mínimo Então bora lá Lembrando que esse aqui é um teste, tem um modo carreira total desse jogo aqui Vamos ver até onde vai, eu não sei como é... eu não cheguei a jogar esse modo aqui na demo Nem no jogo final, obviamente Mas vamos ver como é que tá rolando Ó, já cheguei metendo gol já E sem querer Mas foi de boa Não sei nem que nível a gente tá jogando porque ele já entra direto nesse... nesse jogo aqui Mas acho que deve estar num nível razoável, tipo normal, sei lá Calma aí, não vamos deixar os caras fazer gol Porque aquele cara ali, ó Tem... opa! Esse cara aqui entende, ó Esse cara aqui, se eu não me engano, é jogador de verdade Aquele japonês ali Ou chinês Acho que é japonês Mas... Calma aí Lembrando que nesse modo não tem falta E não tem... Opa! Que isso? Estou todo errado A gente tem que dar uma mirada Opa! Taca essa bola, pô! O legal é... Ah! Ô filha da mãe, que é isso? Entrega a bola pro cara assim Essas arriscadas são muito... Muito ruim Eles não tem um goleiro fixo, né? Se vocês podem reparar que eles estão sempre trocando de goleiro Uma hora é uma, outra hora é outra Quem tá perto do gol, que fica lá segurando o gol Se não quiser ficar ninguém no gol, não fica simplesmente Nossa, tá difícil de mirar nesse troço, hein? Lembrando que é o meu primeiro contato com esse troço aqui A gente pode... Opa! Calma! A gente pode deixar a assistente ligada ali também, mas... Mas tem que ser assim, ó Tem que ser no... No simulator Sem mira Mira pra quê, mano? Isso aqui é um jogo de foot Toma! Haha! Isso aí! Dois a zero pra nós Eu nem vi se tem nome em um time ali Acho que não tem Ah, eu... É Sabe o que tá me lembrando o aspecto desse FIFA aqui? Desse modo Tá me lembrando um pouco Oh, você tá até maluco, mano Chutou pra... Caio, por isso que eu tô dizendo A mira tá bem esquisitona aqui, mas... Acho que é questão de costume Porque eu me... Eu tava sozinho de frente pro gol Eu chutei lá na parede, mano Nossa! Foi bonita essa, hein? Foi bonita essa A gente pode montar o nosso jogador Nesse modo também Só que é claro Na demo aqui Eu não sei se depois essa parte aqui A gente vai montar, mas na demo Acredito que seja... Sem montar o jogador Eu tô pegando o jeito aqui Eu tô pegando o jeito Aposto que num modo mais difícil eu apanho Com certeza Ó, ó Ficar chegando no quartinho Deixa eu chutar reto aqui, vai? Foi Vinicius Crow O nome do nosso time ali Que eu não tinha visto A equipe do Vinicius Isso aí Ó Tacamos sarrafo nos malucos Vamos ver o que vai acontecer agora Não sei se vai ter mais coisa depois disso Ah, o modo quem fazer 4 ganha, beleza Vamos avançar aqui Vamos ver se vai ter continuação Não Bom, enfim Foi bem curtinho Que deu 5 minutos, eu acho 5 minutinhos, bem curtinho Uma partidinha só Até porque Tem um aviso ali depois, ó Que o futebol volta Vai estar disponível novamente aí No dia 20 Ele vai vir no dia 20, né? No dia 20 No FIFA 20 No dia 27 de setembro, né? Logo, logo aí Perto do finalzinho do mês Então aí A gente vai ter o modo volta completo Foi só pra gente ter um gostinho Então desse aspecto FIFA Street Voltando aí Ao FIFA Então, gente Deixem suas conclusões aqui nos comentários Me digam o que vocês acharam aí Tanto do FIFA Quanto do PES Pelas suas demos E depois Deixem claro o seu like Porque quanto mais like vocês deixarem Mais vídeos desse tipo Eu trago aqui no canal Então Lembrando que a gente tem um canal Que fala sobre filmes e séries Chamado Pipoca Sem spoilers Tem card dele aqui no canto E também tem link dele aqui embaixo Na descrição desse vídeo E é isso aí, gente Curtam Se inscrevam E compartilhem Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau